Tcham, 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 bun fortun Pabomi, papi bun dum Pabonete, manete, timbaum Tchum, bum, tchim, 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 dum Pabiti, tchlintem Tchim, 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 tchim Tchum, tchim, 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 tchim Viu pra mim Sorriu pra mim Fez tanta coisa pra chamar minha atenção Fingiu sofrer Mandou dizer Fez tudo, tudo para ter meu coração Olhou pra mim Sorriu pra mim Fez tanta coisa pra chamar minha atenção Fingiu sofrer Mandou dizer Fez tudo, tudo para ter meu coração Eu quis amar, eu quis sorrir